Gente, começando mais uma versão de Better Field 3 Oito horas antes Oito horas C.I.A. Antes Bom dia, Sgt. Blackburn Quando você vai me dizer o que está acontecendo? Há 18 horas, eu recebi uma chamada da segurança de casa Dizendo que há uma marina em detenção que eu preciso falar com Alguma história sobre um plot de terror em New York E a marina diz que ele tem informações para parar Agora, a melhor parte é Ele diz que isso vai acontecer hoje Então, estamos aqui Você parece jetlagged E, por isso, eu quero dizer que você parece como cães Quem é esse? É ele É ele E você ainda acredita que ele está planejando um ataque aqui em New York? Não você? Por que? Porque ele disse assim Eu leio o documento Ele está tentando salvar sua própria Ele não sabe o que queremos saber Ele não sabe o que queremos saber Espera, escuta-me Você quer me matar depois? Vamos lá Nós não precisamos matar você Você já está morto Ele não sabe o que queremos saber Vamos lá Vamos lá Ele não sabe o que queremos saber Ele não sabe o que queremos saber Vamos lá Vamos lá Vamos lá Misfit-13, Misfit-13, Misfit-13. Eu acho que temos uma situação que se desenvolve aqui. A gente vai desmantar e entrar na área de estacionamento. Isso é 1-3. Copie, out. O que a gente está parando aqui? O nosso objetivo é 20 cliques norte de aqui. Eu não sei, Montez. Sim, vamos lá na rua. Ok, vamos lá. Move! Eu acho que estamos lá para a parte. Onde está o L.T.? Vamos lá. Você está sempre jogando pra trabajar aqui. Ei! Você já se acha que esse mundo está tão fechado. Eu só trabalho aqui, Dave. Tudo bem? O que é isso? 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 Vá! 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 Vá dentro, agora! Nós temos eles! Ei, amigo! Você sentiu isso? Tudo bem! Vamos lá! Veja a caixa de munição! Qual é a caixa de munição? Essa aqui? Eu espero que o Chaplin fique bem. Ele vai ficar bem. Ele é um velho filho de puta. Ele vai ficar bem. Outro tremor? Talvez. Vamos continuar. Olhe aberto. É só você. Espírito. Estou expulsado! Estou aqui? Cuidado, vamos lá! Não estão visíveis no window! Estou aqui! Não. Vocês não eram locais. Al-Bashear expor a hunting talento de todo Aran para isto? Não sei. Vamos voltar a esta montagem! Misfit, esta é Misfit Axtra. Misfit's a peça de Cuidado lá. Putz grila gente, eu não percebi aqui, putz grila por que que eu morri, carregando, eu não percebi o que eu morri, carregando, 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 carregando Black, wait for us to get into the city. Don't punch up. Keep moving. Talk to me. You got eyes on? I got it. Black, now. Shit. Just keep going. There's the sniper. Okay. Okay. Across the street. Fifty meters, midway up. We got the new spider hole. I got AT. Give it to Black. Shit, cover's getting ropey. You're the best shot. You see that weapon, Clint? You wasted it. Make it count, brother. I'll cover you. And you hit him. Clear your backblast. Stand by. Three, two, one. Suppressing! Good effect on target! We good? We're good. Let's go find this patrol. Misfit, one three. This is Doc Holliday. We got your man patched up down here. We're ready to move him back to the staging area for EBAC. Can you provide cover from up there? Sure thing, Doc Holliday. Which direction? Over. North side. Misfit, one three. In position. Looks pretty clear. Roger that. We are moving. Over. Keep your eyes peeled for hostiles. Our guys are pretty exposed down there. Watch your sectors. I see enemy movement. Street level. Get cover. Take them out, those three. Come on! Get up, go! Tango's on the roof. Straight ahead! Fire! Fire! Ok, vamos! Mais pessoas estão vindo! Veja a rua e a rua! I think we're clear, Misfit-13. We are moving. Over. We got your six. You're clear. Oh, you gotta be kidding me. Misfit-13, this is Doc Holliday. Many thanks. We're through. We'll take care of your buddy. Out. They're moving in on us now. I think they're in the building. Can we get the fuck off this rooftop now, please? Roger. Can't go back down too messy. Please. Keep on going. We'll never make it over. We can use this as a bridge. Do it. Fuck it, boy scout. Come on, professor. Go, go! Let's go. Let's go. O que é isso? Temporal setback, break. We're Oscar Mike, the target location, over. We're pushing through. Let's hope they're okay. So what happens if the PLR take over? A country run by terrorists ain't good. Bro, America was founded by terrorists for terrorists. What do you think the fucking revolutionary war was? History is determined by the motherfucking victor. How did you even get into the Marines? You know what, Campo? I often ask myself the same goddamn question. To be continued... One o'clock in the NFL. Oh my God. Turn the lights. noch mehr號. E aí A gente 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 Não é isso, galera? Agora é nós. Fua minha cama, eu tô mexendo aqui, gente. Batem no pé. Vem lá, tô de novo. Tchau, 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 tchau. 1-3, eu confine, abrije, hand tight, tchau. Man, esse layout não parece certo. Eu encontrei algo. Isso é totalmente não bom. Segunda, está aqui. Segunda, está aqui. Copy that. Oh, fuck, boys, we are attracting a lot of fucking attention. What's the problem? Can't you cut the wire? I can't cut anything till this wire's traced. Blackburn, you're nominated. Follow the wire. Noice. Blackburn, did you get that? Follow the goddamn wire. Noice. Blackburn, did you get that? Follow the goddamn wire. You okay in there? Just another goddamn tremor. Nothing to worry about. 1-4 is here to reinforce. Just get that wire cut. Right? Buizê? Cut the red wire. Eu não estou vendo este negócio. Putscreen Svairo Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Amaritas! Black! Taking heavy, slow-arms fire! Get up here now! Black! Take off your foot! Come on! O que é isso? Isso foi 13. Isso é 1 e 5 0. Eu tenho a sua posição. Eu tenho a sua posição. Eu tenho a sua posição. 30,000 on. Black! Get up on the wall, e man the LMG! Peguei! Jesus Christ, look at all of them! Where is Galsimax? Men 713, this is Falcon. We are in orbit above your location. Right. Be advised. We found large number of individuals moving toward your position. Enemy vehicle coming through the door! Let's go! Let's go! Let's go! Slow them back! Slow them back! Men 613, this is Hornet 5 0. We're seeing a bomb of movement converging on your position from the east. Come on, we're through the places! Come on, come on! They're gonna overrun us! Let's move, move, move! Let's move, move, move! That enemy vehicle wrecked! Left turn! Set ahead! Lead them up! Lead them up! Engaging! Oh, fuck! Do they have theEST military? Starsquake! Come on, let's fucking go! What a be- What a be- What a be- What a be- You? You? No. You? No, 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 no.